Chegou o sabadão, então é dia de responder aos queridos membros do canal do Sexto Round. Fala, meu Bruno Noir! E hoje bati o recorde, respondi um total de seis perguntas, vamos a elas. Começando aqui com o Bruno Miranda, o Rational American selo roxo, ou seja, já está conosco há mais de três meses. Muito obrigado, Bruno, que tem a foto do Mick Jagger no perfil. Renato, se a Amanda Nunes tomar um vinho antes da luta, tem alguma lutadora que possa oferecer risco? E se tiver, qual? Porque em condições normais, creio que nem a Valentina tem a chance, usando o emoji aí da nossa querida Leoa sorrindo. Entendi a cutucadinha no borrachinha, mas falando sério, eu dei uma entrevista nessa sexta-feira pro jornal O Povo, né, lá do Ceará, dizendo exatamente que eu acho que não tem competição pra Amanda Nunes no curto-médio prazo. A categoria até 66kg já tá morta, a Megan Anderson, a última desafiante número um ao cinturão, não teve contrato renovado, não é mais lutadora do UFC, não há mais competição, a Felice Spencer pode ser desafiante número um com mais uma vitória, foi triturada pela Amanda, não tem o que fazer, só vão manter esse cinturão. Então, primeiro, marketing, né, pra forçar que a Amanda é dupla campeã, forçar não, né, fazer a propaganda de quão boa ela é, e dois, vai esperar a Kyla Harrison e a Clarissa Shields daqui a um ano, dois anos, mas isso aí já é médio-longo prazo, né, a Amanda tá com 32 anos, não sei nem se ela vai ficar mais dois anos competindo até as outras meninas chegarem. E no peso galo também, ela já limpou, já é o segundo tour, já vai começar a pegar meninas repetidas, com exceção, talvez, da Juliana Penha, né, que não tem tour, vai tu mesmo, né, só sobrou a Juliana Penha, que vai ser muito, mas muito zebra contra a Amanda. Fora ela, não acho que a Kunitskaya, que a Aspen Led, tem alguma chance de bater a Amanda muito relevante. Acho que as lutas mais difíceis pra Amanda, que podem engrossar o caldo dependendo da situação, são Valentina Tchavichenko, que de repente pode complicar numa decisão, né, não acho que ela nocauteia nem finaliza a Amanda, mas se ela apertar muito o ritmo no início, por ser menor, mais jovem, pode cansar um pouco a Amanda, tem alguma chance de vitória. Eu acho também que a mais perigosa de todas pra Amanda é a Germaine Randomi, porque enquanto elas estiverem em pé, a Germaine Randomi pode nocautear a Amanda em qualquer instante. O problema é que ela precisa defender a queda, e elas já lutaram duas vezes, e ela não defendeu as quedas nas duas vezes. E não acho que a Germaine Randomi vai revolucionar sua luta agarrada, agora prestes a completar 37 anos, né. E aí a última candidata a vencer a Amanda é a Holly Holme, que é excelente striker, uma das maiores pugilistas de todos os tempos, muito temperada, também conservadora, não é muito agressiva, joga no contra-golpe, e tem o sistema da luta agarrada mais desenvolvido do que o da Germaine Randomi. Só que quando elas se enfrentaram, a Holly Holme foi pega de surpresa com aquele chute alto. A Amanda não é tanto de chutar alto, chutou exatamente porque a Holly Holme não estava esperando. A Amanda é muito inteligente, muito completa, e consegue se adaptar dessa forma. Então, pra resumir, acho que a Amanda se mantém absoluta no curto e médio prazo, com essa próxima rodada Juliana Penha, sendo uma luta na teoria mais fácil, e depois a próxima, né, lá no final desse ano, talvez no início do ano que vem, contra a Holly Holme, Germaine Randomi ou Valentina Tchavichenko, aí mais complexa. O Davi Piovesan, aqui tocando um belo violão, que é a Rational American Selo Roxo, pergunta, Se o Tchul vence o Marvin Vettori, o title shot é dele? Acho que sim, Davi, porque o campeão tem um poder de barganha. A voz dele é escutada, seus pedidos são atendidos, ainda mais num caso como o Adesanya, que é um cara frequente, que topa subir, né, faz as vontades da empresa, então a vontade dele tem algum poder. E ele disse que a luta que ele quer fazer é contra o Darren Tchul, que é a única inédita, né, entre esses quatro aí que estão disputando esse mini-GP dos médios, né, Darren Tchul e Vettori e o Itaker e o Borrachinha. Ele passou muito fácil pelo Itaker e o Borrachinha. Ele já venceu o Vettori, numa luta mais difícil lá atrás. Então eu acho que se o Tchul tem uma vitória dominante sobre o italiano, o Israel Adesanya vai pinçar, vai puxar, passar o Darren Tchul na frente do vencedor de Borrachinha e o Itaker, e essa será a próxima disputa pelo Cinturão dos Médios. Se o Darren Tchul perder, provavelmente aí quem fizer mais bonito entre Vettori, Borrachinha e o Itaker, passam. Ó, o Lucas Carmo, Rational American, selo vermelho. Chegou nesse mês, seja muito bem-vindo, Lucas. Caso o Ben Asherim derrote o Jake Paul na luta de boxe, né, é possível que a notoriedade da vitória lhe conceda uma revanche com o Majidal, ou que coloque em posição de uma super luta no UFC? Boa pergunta, Lucas. E a resposta seria sim, mas não é. E aí eu vou explicar por quê. Se o Ben Asherim vence o Jake Paul na luta de boxe, ele vai ficar muito grande, porque essa luta pelo poder, né, de estrelato que o Jake Paul tem nos Estados Unidos, ele é uma das maiores celebridades do país. Se o Ben Asherim vence ele numa luta de boxe, o Ben Asherim vai ficar bem popular, tá? E aí, no caso, o UFC poderia usar essa popularidade, lembrando que o UFC liberou ele pra fazer a luta de boxe, porque ele ainda tem contrato com o UFC? Poderia, né? Pô, Ben Asherim, agora que você ficou um filho bonito, vem fazer uma luta aqui pra gente, contra o Majidal ou contra qualquer outro. Mas eu acho que não por dois motivos. Primeiro, porque se ele vence o Jake Paul, a possibilidade de ter uma revanche contra o Jake Paul, que é o lado A desse evento, desse pay-per-view, é a grande figura popular, existe. Outra possibilidade, ele venceu o Jake Paul, e o irmão do Jake Paul, que ainda é mais famoso que o Jake Paul ainda, o Logan Paul, né, que era artista da Disney, desafiar o menino Ben Asherim, né? Lembrando que o Logan Paul ia fazer uma luta com o Floyd Mayweather. Então, esses irmãos são muito populares nos Estados Unidos, um dos podcasts mais famosos do mundo é o podcast do Logan Paul. Então, eu acho que o Ben Asherim pode ficar nesse circuito aí das celebridades. E ele já falou o seguinte, ele até toparia voltar para o UFC para fazer uma super luta, como você indicou na pergunta, né? Uma luta, de repente, com o Majidal, né? Uma luta interessante, que todo mundo gostaria de ver revanche, que ele caiu tão rápido que a gente não viu o wrestling dele, que seria o ponto fraco do Majidal. Ele já disse que toparia fazer uma super luta, né? Ele fez cirurgia no quadril, já pode voltar a treinar wrestling, porém, entretanto, todavia, ele garantiu o seguinte, eu não volto para ser um lutador full time do UFC, fazer carreira, fazer 3, 4 lutas, tentar o cinturão. Ele falou que isso ele nunca mais vai fazer na vida. Então, talvez uma super luta role sim. Mas primeiro tem que vencer uma luta de boxe, que não é o forte do cara. João Gabriel dos Santos Xavier, salve Renato e Carrano. Vários lutadores estão com canais no YouTube. Como isso ajuda e atrapalha a carreira deles. Salve João, Rational American selo roxo. João, eu sinceramente demorei, ó, tem uma babada aqui. Demorei para achar um ponto negativo disso, né? É óbvio que se o cara der mais atenção ao YouTube, e acreditem, é um trabalho em tempo integral, é muito detalhe, é muita coisa que você tem que fazer para os vídeos saírem certinhos, bem roteirizados, bem produzidos. É um trabalho em tempo integral. Então, se o cara, obviamente, dedicar mais tempo para o YouTube do que para a carreira dele, vai tomar pancada, né? Então, isso não é bom. Mas se ele usar com sabedoria gerenciar o tempo e fazer o YouTube no tempo que ele tem de descanso, entre treinos, né? Ao invés de ficar vendo filme, de perder tempo com outras coisas, né? Ele produzir conteúdo sobre a própria carreira, eu só vejo positivo. Afinal, lutadores na ponta do lapis são vendedores também. Você ganha mais se você tiver mais público engajado assistindo sua luta, comprando seus produtos, visitando seus patrocinadores. Então, quanto mais clientes, quanto mais público você tiver, e eu sempre digo, né, que quem tem um cliente tem tudo, melhor para a carreira deles. Então, se ele cria uma cultura, se ele cria um público fiel de seguidores que gostam do carisma, do humor, né? De como ele analisa as lutas, do dia a dia dele. Se compram o cara, ele pode vender qualquer coisa. Ele pode já engatilhar uma carreira depois da luta. Ele pode fazer as pessoas comprarem mais pay-per-view, estarem mais do lado dele. Então, eu acho um excelente complemento à profissão. Inclusive, quem assistiu o podcast do 6th Round com o Durinho, eu incentivei ele e falei, cara, coma a luta. Todo dia faz um pouquinho, lança um videozinho, vai treinando, repetindo, repetindo. Daqui a um ano, eu vou ser um comunicador melhor. Então, eu acho super interessante, sim. Ó, o Paulo Lima também em Rational American Roxo. Renato, caso o Glover vença o Ian, qual a chance dele se aposentar com o título? Porque a lógica é que ele não conseguir defender por muito tempo pela idade, né? Paulo, seria uma história de cinema, né? O Glover vencer o Ian Blachowicz e se aposentar como campeão do mundo, né? Pra quem não conhece a história do Glover Teixeira, é muito bonita, muito sofrida. Ele foi imigrante ilegal nos Estados Unidos, o processo pra entrar nos Estados Unidos. Depois foi deportado. Sofreu muito, né? Era um dos melhores do mundo sem poder entrar nos Estados Unidos. Pra chegar lá, é uma trajetória muito longa, muito sofrida e muito bonita. No final da carreira, com mais de 40 anos, vencer o campeão do mundo, finalmente botar o cinturão e botar a luva no meio do octógono, dá pra escrever roteiro de filme, né? Seria fantástico. Mas acho muito improvável. Ainda que ele vença o Blachowicz, é como campeão que a grana entra, né? Então, não que o Glover ganha mal, né? Ele é um cara pesado, já disputou cinturão, ele já vem ganhando uma boa grana há um tempo, tem academia, mora nos Estados Unidos, mas ele como campeão do mundo, a visibilidade e o fluxo de grana dobra, triplica, quadriplica, né? Então, agora que o cara pode, depois de 20, 30 anos na batalha, botar uma boa grana no bolso, ele vai abrir mão, sendo ele competidor, lutador, faz isso a vida inteira, é o que ele faz melhor da vida, acho muito, muito improvável. Ele vai querer o próximo, aí o próximo, aí mais uma, vamos botar mais aí, mais um milhãozinho, papapá, papapá, e esse é o caminho natural de todos os lutadores, né? Você vai vencendo, vai vencendo, até que a próxima geração tome o seu espaço. Para terminar, Caio Diniz, Rester All American, selo roxo também. Valeu, Caião, obrigado por estar conosco aí por mais de três meses. Com o crescimento dos streamings e serviços de assinatura e o momento fraco pela falta de diversos campeões no UFC dominante do MMA brasileiro, cada vez menos eu vejo pessoas assinantes do canal Combate. Partindo do princípio que essa minha observação é correta, existe algum risco do Combate parar de transmitir o UFC ou acabar? E se isso acontecer, como vislumbra o futuro do esporte aqui no Brasil? Caio, não tenho uma informação 100% precisa e concreta, mas é óbvio que eu conheço pessoas no meio e se conversa sobre o assunto. O contrato do UFC com o Combate vai até meados de 2022, ou seja, não acaba nesse ano agora, perto. E você está certo também, o UFC no Brasil, o MMA no Brasil, não está no seu auge, lá no auge, nos tempos de Anderson Silva, Vitor Belfort, Cigano, Shogun, Lioto, todo mundo campeão do mundo, o Combate tinha mais do que o dobro de assinantes que tem hoje. Então, assim, não sei se é tempo de vaca magra, mas agora está no normal e aquilo ali foi uma espécie de pico. E o que eu escuto é que a Globo quer renovar o contrato com o UFC. A Globo é dona do combate, ela quer renovar o contrato com o UFC. A lógica poderia apontar para a direção contrária, porque a Globo está perdendo o direito televisivo a torto direito, perdeu o Libertadores, jogos da eliminatória da seleção, campeonatos estaduais, a Fórmula 1, está perdendo muitos direitos. Mas é o contrário, exatamente por já ter perdido muitos direitos, eles não querem perder alguns direitos que eles ainda têm. E o UFC, pelo que eu escutei, não sei se isso pode mudar ao longo do tempo, mas pelo que eu escutei agora, é uma liga esportiva que eles querem manter. E para o UFC, ainda é, claro, tem quem paga mais e ter a exposição naquela que ainda é maior, maior grupo de comunicação do Brasil. Então, a tendência hoje é que o Grupo Globo consiga renovar o contrato com o UFC. Não sei se isso pode mudar, até ano que vem. E se eu souber qualquer coisa diferente, eu aviso aqui no canal também. E é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Fala Membro de sábado, tentando responder da melhor forma possível as perguntas de vocês. Bate pronto, sem roteiro, vai do topo da minha cabeça mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem virar membros do canal do 6 Round e participar do nosso conteúdo, como todos esses Rastros All American, considerem clicar no botão Fala Membro Azul, Fala Membro não, Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Aqui em cima vai aparecer uma playlist com outras edições do Fala Membro. Se quiser conhecer esse quadro, outras edições, é só clicar aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.